Tu és a fonte, Jesus Nós a terra sedenta Tuas águas vamos beber Pois temos sede de Ti Levante suas mãos e declare Águas vivas Rios de amor Fluam rios Do nosso interior Águas vivas Rios de amor Fluam rios Do nosso interior Do nosso interior Tu és a fonte, Jesus Nós a terra sedenta Tuas águas vamos beber Pois temos sede de Ti Águas vivas Águas vivas Rios de amor Rios de amor Fluam rios No nosso interior E digite o meu rio Oh, hum Oh, hum Oh, hum Oh, hum Jesus, do nosso interior Tu irão rios de águas vivas Rios Eu não chego na lere Aquele que tem sede, tem tempo No seu interior, fluirão rios Vem pra dignidade Oh, 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 oh Levante suas mãos aos céus E declare Que iremos duas águas Não vamos nos conter Queremos o teu rio Transborda em nosso ser Queremos tuas águas Não vamos nos conter Queremos o teu rio Transborda em nosso ser Queremos tuas águas Não vamos nos conter Queremos o teu rio Transborda em nosso ser Queremos tuas águas Não vamos nos conter Queremos o teu rio Águas Águas vivas Rios de amor Jesus, tu é rios Do nosso interior Águas 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 vivas Nos queremos tuas águas Não vamos nos conter Queremos o Teu rio Transmorte em nosso ser Queremos Suas águas Não vamos nos conter Queremos o Teu rio Águas vivas Rios de amor Fluam rios Do nosso interior Rios de vida Rios de vida Há um rio que flui Do trono de Deus Há um rio que alegra a cidade de Deus O santuário das moradas O Senhor Deus está no meio dela Deus está no meio dela Por isso não será balada Não será balada Não será balada Ezequiel 47 Ezequiel 47 nos fala de um rio que flui do templo de Deus Que flui do altar Que flui do altar Nós somos o templo do Espírito Santo Meu corpo Meu corpo Seu corpo é templo Habitação do Espírito que é Santo E é interessante que o rio sai de dentro do altar Sai do altar Sai do trono de Deus Em nós Em nós Mas Ele flui para fora do templo Ele não fica retido Não são águas paradas Dentro de um ambiente único Mas são águas que fluem para fora Fluem para o exterior Fluem para o exterior E existe um chamado do Espírito Existe um chamado de Deus Para um lugar mais fundo Porque essas águas vão subindo De intensidade Essas águas vão aumentando em sua intensidade A nossa caminhada com Deus Não é uma caminhada estacionária Onde nós nos satisfazemos Em conhecer a Jesus Em ir à igreja aos domingos Em ir a um bom culto Em frequentar Uma boa programação na igreja Não Nós somos chamados A caminhar mais fundo O anjo chama o profeta Ezequiel E ele diz Vem Ele mede E então ele diz Vem E ele mede E diz Vem As águas então vão no tornozelo Depois ele mede de novo E diz Vem As águas vão no joelho Ele mede de novo E diz Vem As águas vão na cintura E ele mede de novo E diz Vem As águas estão nos longos Ele mede de novo E é um rio Tão caudaloso O rio do Espírito Entre no rio do Espírito Entre no rio do Espírito Este rio que sai do altar E que flui pelas nações Que sara as nações da terra Que sara as culturas da terra Que sara as pessoas doentes Que sara as famílias doentes Que sara as pass qualities Que sara as comação Que sara as altitudes Somos chamados a mergulhar mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Quero ir Mais fundo Quero ir Existe mais Pois existe mais, mais fundo eu quero ir Pois existe mais Eu sei que tem mais Águas vivas Rios de amor Que fluam rios Do nosso interior Levanta suas mãos a Jesus Seja cheio do Espírito Santo nesta hora em nome de Jesus Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais Assim seremos cheios do Espírito Cheios do Espírito Não apenas hoje, mas amanhã E depois de amanhã E depois de depois de amanhã E todos os dias E todos os dias Não se embriague com o vinho No qual há dissolução, confusão Não se embriague com este mundo No qual há confusão Mas se encha do Espírito Se encha do Espírito Se encha do Espírito Se encha do Espírito de vida Espírito Santo Vem sobre os lugares secos das nossas vidas Vem Transforma o deserto Em uma noção Jesus Jesus Águas vivas Águas vivas Rios de amor Triculam Triculam Rios Triculam Do nosso interior Levante as suas mãos, Ele Triculam 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 Águas vivas Triculam Triculam Voce Triculam Triculam Vivas rios de amor Minha Lá de Deus Lá de Deus